Ok pessoal, aqui agora nós estamos, as margens da BR-146, ok? Mostrando para vocês agora, porteira velha ali embaixo, Andradas lá no fundo, ok? É uma natureza muito bonita, tá bom pessoal? Nós já temos vídeos nesse local aqui, as margens da BR-146, vocês podem ver à direita ali um pouquinho de estufas, estufas de produção de rosas, né? E é isso aí, ó. Realmente muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Aqui nós temos esses vales, vales encantadores, muito bonitos. Ok moçada? Aquela montanha, aquela montanha ali na frente, são as torres de repetição de televisão, ensinada de televisão, para a cidade de Andradas. E nós temos nessas montanhas aqui no alto também, o famoso Pico do Gavião. Se você procurar aí, ó, você vai ver o Pico do Gavião. Pico do Gavião é uma rampa de voo livre que existe aqui na região, que é muito famosa, é mundialmente conhecida, esse Pico do Gavião. Ok pessoal? Então é isso aí. Tudo de bom, tudo de belo. Delicia-se nas paisagens. Obrigado. E até sempre, hein? Ó, antes de eu partir, eu só queria só, mais uma vez, pedir para vocês, você que está chegando agora, você que está vindo aí, ó, aproveite, deixe seu like aí para mim, tá? Se inscreva no canal e ative o sino para receber as minhas notificações. Mas para você receber as notificações, precisa que você dê o seu like aí, tá bom? Aí está a viatura e o outro lado da BR-146. Ok pessoal? Vamos atravessar a pista. Vamos ver aqui. Eu vou chegando mais perto do caminhão agora. Aí vocês vão ver a antena, aonde eu enrosquei a antena aqui na porta, hein? No retrovisor. Para que não fique na frente, tá? É isso aí. Tudo de bom. Tudo de belo. Que Deus abençoe a todos. E até sempre.